Olá, pessoal! Meu nome é Patrícia e seu canal Lares Lugares. Uma dúvida bastante comum e que eu recebo bastante no Instagram é sobre como funciona a faculdade aqui, o college, a universidade, se é tudo a mesma coisa, qual a diferença, enfim, como é a universidade aqui. Então, hoje eu vou falar com a Bela, a Bela vai contar melhor, porque é um assunto um pouquinho difícil para nós brasileiros entendermos, porque é um conceito diferente do que nós temos no Brasil. Então, depois de conversar com muitas pessoas, nós chegamos mais ou menos a uma ideia geral do que é e como funciona, porém, nós ainda também estamos aprendendo sobre o assunto, então, se por acaso alguém aqui souber alguma informação melhor e concreta, deixa aqui embaixo. A faculdade aqui já começa diferente do Brasil. Então, tudo começa no ensino médio e no high school. Eles te testam em uma prova que se chama SAT e é uma prova que inclui matemática, inglês e escrita. Não é redação, é só suas habilidades de escrita mesmo. E muitas vezes essa nota vai determinar se tu entra para uma faculdade ou não. Existem outros tipos de faculdade que não requerem essa nota, porque elas são faculdades diferentes e elas são chamadas community college, o que significa que é uma faculdade que é mais barata, que é para a comunidade e que como é college, dura só dois anos, porque aqui as universidades duram quatro. Então, independente da tua major, tu vai ficar quatro anos. Só tem algumas exceções, por exemplo, medicina, direito, tem que estudar um pouquinho mais, mas em geral são quatro anos. Peraí, pausa. Bom, para começar, isso é um trovão. Então, nós estamos gravando durante a chuva da tarde na Flórida, então vai ter trovão. Primeiro, explica qual a diferença entre universidade e college e qual a diferença entre major e minor. A universidade aqui, então, seria o equivalente à universidade no Brasil. Ela dura quatro anos para a maioria das carreiras, e tu entra, então, com essa tua nota do SAT, com o teu trabalho voluntariado, que eles valorizam muito isso aqui, com o teu desempenho escolar, então não é só como se fosse o Enem ou o vestibular no Brasil, eles olham outras coisas também, outros fatores que são muito importantes, e eles valorizam muito esse senso de comunidade aqui. O teu futuro aqui, então, não depende só das tuas notas escolares, e também se tu ajuda a tua comunidade, se tu é uma pessoa boa, se tu tem interesse em realmente ajudar para que as pessoas ao teu redor tenham uma vida melhor. Então, resumindo, a universidade tem quatro anos, e os primeiros dois anos, se tu quiser fazer separadamente, não na universidade, tu faz em um college. É a mesma coisa, só que são só os primeiros dois anos. E tu sai do college já com um diploma que possibilite com que tu trabalhe já. Então, ele já é... É mais ou menos, mais ou menos, como seriam nossos cursos técnicos, porém, no Brasil, o curso técnico é o equivalente a ensino médio, aqui seria depois. Mas ele é mais, assim, uma introdução a uma profissão. Aqui também tem a major e a minor. A major é a carreira principal que tu está estudando, e a minor seria uma coisa, uma outra carreira, só que tu não estuda ela a fundo. Mas quando tu sai da universidade, tu também vai ter o diploma. Então, por exemplo, se tu quiser ter uma major em enfermagem e uma minor, que é essa menor, em ciências biológicas, tu pode ter. E os dois... E não precisa ter a ver um com a outra, né? Não precisa ter a ver um com a outra, é. Eu sei que, por exemplo, a minha professora de psicologia, ela tinha uma major em psicologia e uma minor em espanhol. Então, eu estava pensando em fazer uma minor em francês, em uma língua também. Ela é meio viciada em aprender idiomas, então dá pra encaixar ali, né? Se ela quiser fazer psicologia e algum idioma, dá pra encaixar. É interessante aqui é que tu pode ampliar os teus conhecimentos e conforme os teus interesses, não precisa ficar fechado como é no Brasil. Tu entra na faculdade, no caso, psicologia, e segue os cinco anos sempre na psicologia e direcionado a ela. Aqui tu tem como se desviar um pouquinho e trabalhar outros interesses que tu tem também. Então, se tu quiser fazer só os primeiros dois anos, ou seja, só o college e em psicologia, o que tu vai poder fazer é ser assistente de psicólogo, trabalhar com pesquisa, como ajudante. Se tu realmente quiser ser clínico, aí já passa, tu tem que fazer o college, a university e mais um pedaço, como eu falei antes, que às vezes é aplicável à tua carreira. É como se fosse uma pós-graduação, né? Equivalente ao Brasil, mais ou menos, mas é bem diferente, fazendo um comparativo assim a grosso modo. Só uma curiosidade então pra quem tem interesse em cursar medicina. Aqui tu não entra diretamente na medicina, no college ou na universidade. Tu entra ou como pré-medicina, ou caso eles não tenham essa opção, tu entra como biologia, psicologia, qualquer coisa relacionada a essa área, eles te aceitam depois na faculdade, que é específica pra medicina. Meu Deus. Chava que ia ser pior. É, pela luz que deu parecia. Porque outro dia caiu um bem na nossa cara, praticamente. Foi um trauma. Foi. E outra coisa que tem aqui nas universidades é um double degree, é um double degree e um dual degree. O dual degree quer dizer que tu pode sair desses quatro anos com dois diplomas diferentes, totalmente diferentes. O double degree significa que tu vai sair com duas especializações diferentes na mesma disciplina. Então eu posso me especializar mais em psicologia e eu vou sair com dois diplomas diferentes que são relacionados à psicologia. Então é diferente do Brasil. Tu pode ir acrescentando mais coisas ao longo do tempo. Então isso foi um resumo de mais ou menos o que nós aprendemos aqui. O que a Bela aprendeu porque eu ainda não consegui assimilar de tudo. Eu ainda não aprendi direito. É uma coisa complicada pra gente entender porque é totalmente diferente do Brasil, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida e nós soubermos responder, deixe a pergunta aqui embaixo que nós vamos tentar ajudar. Ah, só uma coisa legal. Tu não precisa decidir a tua carreira depois que tu sai do high school, depois que tu sai do ensino médio. Se tu quiser entrar na faculdade como psicologia, tô usando psicologia porque é o meu interesse, mas entrar com psicologia e depois mudar pra enfermagem, tu pode fazer isso. Tu tem essa liberdade. Tu não tá preso em uma carreira só. Eu acho isso bem legal. Então é isso. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Vai, então. A major e a minor... Ah, tá. A major e a minor... Meu Deus, que iluminação estranha. Meu Deus, que iluminação estranha. Meu Deus, que iluminação estranha. Parou. Calma, eu tava gravando aqui de novo. Não quer mostrar a chuva? Mostra a chuva de 20 segundos. De novo. Acabou. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma